Mais uma vez, os poderes Legislativo e Executivo discutiram o preço dos combustíveis. Todos aí, claro, pensando em uma maneira de evitar a escalada nos valores da gasolina e do diesel. É, uma reunião no Palácio do Planalto com ministros e outros integrantes do Executivo discutiu o assunto. E quem acompanhou essa movimentação por lá foi o repórter Leandro de Souza. Boa noite, Leandro. O que você conta pra gente? Boa noite, Raíssa. Boa noite, Marcelo. Boa noite pra todos que estão conosco. Essa reunião que ocorreu no Palácio do Planalto, na Casa Civil da Presidência da República, começou por volta das três horas da tarde e terminou logo depois das quatro horas da tarde, sem nenhuma solução que fosse apresentada em relação ao controle dos preços dos combustíveis. O governo estuda alternativas e, sobre a mesa, estão, por exemplo, duas propostas. Uma delas é a própria Petrobras, ela absorver o prejuízo, ou seja, controlar, segurar o repasse de preços do petróleo internacional, a cotação do petróleo internacional, do barril do petróleo, para o consumidor final. A outra alternativa seria criar algum tipo de subsídio para bancar os aumentos de preços dos combustíveis ou do petróleo aqui no Brasil. Esta alternativa, ela acabou sendo mais discutida, acabou sendo aprofundada e o governo chegou até a levantar a hipótese de avançar por pelo menos três meses nos subsídios a serem oferecidos para os combustíveis. Não chegou a nenhum valor a respeito desse assunto. O problema é que qualquer que seja a ajuda que venha a ser dada ao setor importador de petróleo, ou mesmo a Petrobras, para manter aí a economia de mercado, ela vai custar alguns bilhões de reais aos cofres públicos. O que o governo está pensando em fazer, na verdade, ele não pode controlar, não pode tabelar o preço dos combustíveis, porque o que acontece? O Brasil vive uma economia de mercado, portanto, é preciso respeitar. Existem muitos importadores também de óleo bruto que fazem essa importação para o refino posterior e aí, então, a transformação em combustível, gasolina, óleo, diesel. E esses importadores, eles já deram sinais de que, caso haja alguma medida para controlar os preços dos combustíveis de forma artificial aqui no mercado interno, deixarão de trazer o produto do exterior. E aí a tendência é que, quanto menos oferta, maior é o preço do produto no mercado interno. Só para a gente ter uma ideia de como foi o sigilo em torno dessa reunião, o Ministério de Minas e Energia, agora há pouco, por exemplo, não confirmou. Diz que o governo não vai soltar nenhuma nota e o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, participou desse encontro. Também o Ministério da Economia não confirma a participação de nenhum representante da pasta nessa reunião. A gente sabe que teve, que realmente houve a participação de representantes do Ministério da Economia nessa reunião. O governo tenta fazer algum tipo de sigilo porque quer apresentar uma proposta para controlar os preços dos combustíveis. E chega, inclusive, a sinalizar com a possibilidade de editar uma medida provisória que, então, seria enviada aqui para o Congresso Nacional com soluções legislativas e também administrativas em relação aos preços dos combustíveis, ao tentar controlar os preços dos combustíveis. Enquanto o governo nega que houve essa reunião aqui no Congresso Nacional, os senadores, de alguma maneira, começam a se preparar para votar os dois projetos de lei que tratam do tema e que, de alguma forma, tentam também ter algum tipo de controle sobre os preços dos combustíveis praticados lá na bomba ao consumidor. Só para a gente lembrar, o primeiro projeto deles é o PLP11. Esse projeto, ele fixa em reais o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual que é praticado sobre os combustíveis. Atualmente, é um percentual que é definido pelos estados. O outro é o projeto 1472 de 2021, que cria uma conta de estabilização dos preços. Ou seja, toda vez que o preço do barril do petróleo ultrapassar um certo limite, o governo, então, lançaria a mão de um fundo que seria formado por impostos que seriam arrecadados aí, especificamente, para a formação desse fundo para equalizar os preços, evitando, então, que o aumento muito grande aí do barril do petróleo no mercado internacional fosse automaticamente repassado para o consumidor final. Esta é chamada política de paridade de importação, que é praticado pela Petrobras desde 2016, foi adotada durante o governo do ex-presidente Michel Temer. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro chegou a criticar esta política adotada pela Petrobras. No entanto, o senador Jean-Paul Prat disse que, neste momento, que é o relator desses dois projetos de lei, ele afirmou que, neste momento, não tem a intenção ainda de modificar a proposta, além do que já foi acertado. Agora há pouco surgiu a informação de que o ministro Paulo Guedes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também o senador Jean-Paul Prat se reuniriam em algum lugar ou na residência oficial ou mesmo no Ministério da Economia para discutir ajustes ao projeto. No entanto, essa reunião, agora há pouco, ela foi desmarcada, não há, portanto, esta confirmação, aliás, pelo contrário, ela foi desmarcada, portanto, não deve ocorrer esse encontro. O fato é que ambos os projetos estão na pauta do Senado de amanhã. E alguns senadores conversaram, falaram a respeito desse assunto. Por exemplo, o senador Álvaro Dias afirmou que, pelo fato dessa proposta tratar da questão dos preços dos combustíveis, naturalmente, ela deve ter a aceitação dos senadores. No entanto, na opinião dele, não é uma solução definitiva. A gente separou um trechinho do que disse o senador Álvaro Dias. Vamos assistir. Passa aqui, não é? Quando se fala, o projeto tem por objetivo reduzir o preço dos combustíveis. Então, passa. Agora, é preciso ser sincero. Pode ser uma boa intenção, mas não tem efeito, porque não produzirá alteração. Não haverá redução no preço do combustível, graças a esses projetos. São duas questões essenciais que eu tenho colocado como prioridade nessa luta contra a alta de preços dos combustíveis. É uma reforma tributária de profundidade e não um arremedo. E o refino do petróleo no país. Adquirir competência para refinar petróleo no país. Aí, evidente que haverá uma queda de preços, porque nós escaparemos dessa armadilha do preço internacional, que nos obriga a pagar em dólar aquilo que deveríamos pagar em real. Eu conversei hoje à tarde com o senador Jean-Paul Prats, que é o relator desses dois projetos. Ele que fez todos os ajustes, disse que ainda está aberto para conversar com os senadores, mas, como eu falei anteriormente, ele afirmou que ainda não tem, já não tem mais disposição de alterar o texto, que isso for, se isso tiver de ser feito, terá de ser emendado no plenário do Senado Federal. Ao projeto de lei, o PLP 1120, que trata da questão do imposto estadual praticado sobre os combustíveis, foram apresentadas quatro emendas. E ao projeto 1472, que é o que cria a conta de estabilização dos preços dos combustíveis, outras cinco emendas. Segundo o senador Jean-Paul Prats, o governo, na verdade, está tentando adiar essa discussão o máximo que pode e vai precisar enfrentar essa discussão lá no plenário. Mas o senador Jean-Paul Prats disse que não tem nenhum apego ao projeto, ele está apresentando uma proposta exatamente para trazer estabilidade aos preços dos combustíveis. Mas que, se o Senado não quiser a aprovação desse texto, então que rejeite a proposta lá no plenário. Inclusive, eu perguntei a ele sobre o que afirmaram os governadores, de que o projeto de lei 1472 iria trazer prejuízo de até 31 bilhões de reais aos cofres dos estados, uma vez que eles teriam que abrir mão da arrecadação em função da redução do ICMS praticado sobre os combustíveis. E o senador disse que esse cálculo está errado, porque ele foi feito em cima do projeto que veio da Câmara dos Deputados, e não mais sobre o projeto que já foi muito modificado aqui no Senado Federal. A gente separou também um trecho da minha conversa com o senador Jean-Paul Prats. Vamos assistir. Ataca, sim, a questão da instabilidade dos preços, da volatilidade dos preços, e, portanto, do aumento intempestivo ou incontrolável, porque o Brasil não controla preço de petróleo. Aliás, nenhum governo do mundo controla, nem com cartel mais você controla isso. Então, ela ataca, sim, essa volatilidade, quando transmitida diretamente, como se fosse em tempo real e em dólar, para a bomba, para nós todos, como consumidores, e para a economia como um todo, no frete, em tudo que o combustível compõe, como o sangue da economia. Então, ela ataca isso. Agora, ela ataca nas arestas. Ela ataca acima quando existe crise, quando existe razão para entrar um instrumento, digamos, sobrenatural, que não é de controle de preços, porém, de controle, sim, de volatilidade. Então, isso acontece. Agora, não é a solução ideal nem para mim, porque eu teria várias outras propostas para fazer, se fosse governo, para lidar com a situação não só da volatilidade internacional, que é um dado para todo mundo, mas, principalmente, com o fato do Brasil ser um país soberano, produtor de petróleo autossuficiente na produção de óleo cru e grande refinador de petróleo também, que é capaz de produzir todos esses produtos derivados de petróleo em, pelo menos, uma razão de 70% a 80%, dependendo do consumo da sua própria demanda. O senador Jean Paul Pras, como a gente viu agora há pouco, também disse que fez ajustes que foram ao encontro do desejo da base de apoio do governo federal, como, por exemplo, retirar da proposta o imposto sobre importação do óleo bruto. Quem também participou hoje de uma reunião lá no Ministério da Economia com o ministro Paulo Guedes foi o senador Roberto Rocha. Ele é relator da proposta de emenda à Constituição 110, que trata da reforma tributária, ou seja, da mudança do modelo de cobrança de tributos aqui no Brasil. E, segundo o senador Roberto Rocha, ele conversou com o ministro Paulo Guedes a respeito de dispositivos que a reforma tributária trará para controlar também os aumentos dos preços dos combustíveis, estabelecendo uma nova política de preços aqui no país. Aliás, sobre a reforma tributária, ele confirmou que essa proposta será votada na próxima quarta-feira, não amanhã, na próxima quarta-feira da semana que vem, na Comissão de Constituição e Justiça. Então, será o primeiro passo para que o projeto avance até o plenário do Senado Federal, todo mundo aqui preocupado com os aumentos dos preços dos combustíveis. Voltamos com vocês aí no estúdio. Muito bem, obrigado, Leandro, aí pelas informações. A gente se encontra amanhã aqui. Um bom descanso aí para você.